Prazer, eu sou a Princesa Zumbi Olá, galerinha! No vídeo de hoje, eu estou aqui com a minha prima Camille Oi, gente! Do canal Camille Ferrão E se você quer ver essa maquiagem que ela fez, corre lá no canal dela que ela vai ensinar E hoje a gente está aqui porque a Camille vai me maquiar E eu sou uma princesa que vou virar uma princesa do meio aterrorizante Então se você gosta desse tipo de vídeo que é mais aqui no canal Já vai deixando seu like, se inscreva no meu canal caso você não se inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade que tá super legal Então bora lá! Ai, agora eu vou tirar minha carta pra fazer a maquiagem da luta Galerinha, agora a gente vai começar a fazer a minha maquiagem Então, gente, eu vou começar passando uma base no rosto da luta pra ele ficar tudo uniforme Gente, agora eu vou passar uma sombra roxa misturada com uma marrom Pra reforçar as olheiras dela, pra dar uma coisa mais zumbi Eu acho que vai ficar bem legal Eu tô segurando a franja pra ela não passar em cima da luta Não, pode soltar já Já? Já Deixa o olho normal, mas não é uma coisa do olho não Só que vai ficar de olho Abre o olho daquele jeito, vai E galerinha, agora eu já tô começando a virar uma princesa zumbi? Vocês tão achando que eu tô ficando aterrorizante? Comenta aí embaixo nos comentários E agora a gente vai fazer o que, Mili? Agora eu vou passar a sombra marrom aqui no rosto dela pra afinar o rosto dela Eu acho que vai ficar bem aterrorizante Podemos começar, Mili? Faz assim Boquinho de peixe, né? Peraí Ela passa com tanta delicadeza É isso que foi Gente, agora eu vou passar essa sombra roxinha aqui com esse clarinho aqui no olho dela Pra dar um tomzinho mais de princesa E pra mim passar com tanta delicadeza Não sei se é delicado Meu olho Ela tem um adeus pro seu Ai, meu olho, cara Meu olho, cara Mas é tão muito engraçado Galerinha, o que vocês acham? Eu já tô virando uma princesa zumbi? Ai, e aí, galerinha? Eu tô meio zumbi? Vamos continuar, Mili? Gente, agora nós vamos pra parte mais legal Que é a parte do machucado E pra fazer o machucado eu vou usar uma massinha Que pra você fazer essa maquiagem você vai precisar pedir pra sua mamãe ou pro seu papai E numa casa de loja, uma casa de festa, onde vende coisas de festa Que vocês vão achar que vai vir essa massinha e dois sangue falsos Então pra vocês E pra gente moldar a massinha no rosto da Duda A gente vai precisar de água Porque a massinha, se você não ficar moldando ela com o pincelzinho molhado Ela vai esfarelar Ai, o rato! Ai, meu Deus, eu tenho pavor de rato Vamos? Vamos Gente, e é importante sempre ir molhando o pincel pra poder esticar a massinha e ir modelando ela Porque com o pincel seco, não dá, ela sai Então se você tiver essa massinha, sempre vai molhando Como é uma machucada, é uma coisa assim de Halloween que vai dar mais medo Não precisa ser tão certinho Não precisa ser uniforme Pode ser assim, ó, com altos e baixos Mas é importante sempre ir na pontinha e puxando assim pra pele Pra ele não ficar grosso, pra parecer que tá saindo da pele mesmo Agora nós vamos pra parte mais legal, que é fazer o corte Bom, eu disse pra vocês molharem que fica mais fácil Mas, gente, é pra ir molhando aos pouquinhos Porque se você molhar muito, ela é capaz de dar massinha e ir se desfazendo Então ir molhando mais aos pouquinhos Então eu vou molhar aqui meu dedo e passar um pouquinho de água aqui na ponta do pincelzinho Pra fazer o corte Como a Duda quer um corte saindo assim da boca Eu vou pegar e marcar assim onde eu quero fazer o corte E tá vendo como ficou, gente? Agora que o corte já tá pronto A gente só vai começar a maquiar pra depois passar o sem falso Então nós vamos passar a base aqui em cima dessa massinha Pra ficar da cor da pele da Duda e parecer mais real E aí, galerinha, o que vocês já estão achando? Agora nós vamos pôr o sangue Primeiro eu vou pôr o sangue mais avermelhado Porque esse aqui... Mais de machucado É, mais de machucado E esse aqui é mais queimadura pra dar profundidade Então primeiro eu vou passar esse e depois o de queimadura Não tem problema se sair um pouco assim, ó Pra fora de dentro do corte Porque é pra ser assim mesmo Pra dar uma versão mais real Agora eu vou passar o sangue preto Pra dar ideia de profundidade Cuidado um pouquinho Galerinha, o que vocês estão achando? Agora, gente, eu vou pegar um pouquinho do sangue E pingar assim em volta Pra como se tivesse machucado mesmo E eu vou pegar uma esponjinha Pode ser qualquer tipo de esponja que você tenha na sua casa Até de lavar louça Mas pelo amor de Deus Use uma nova pra você não ficar com uma alergia Aí você vai ir dando umas batidinhas assim Pra não ficar marcado O que vocês acharam do meu machucado? Gente, ela ainda não viu A Duda ainda não viu Eu tô muito ansiosa pra ver E agora pra dar uma coisa assim mais dramática Eu vou espirrar o sangue assim Pra como se ele estivesse escorrendo Que vai ficar muito legal Eu também acho O que vocês acharam? Bom, eu ainda não vi E tô muito ansiosa pra ver Mas eu acho Ficou muito aterrorizante E vocês, comentem embaixo nos comentários Que eu quero muito saber Viu? E não é muito difícil Você com maquiagem em casa Consegue fazer isso fácil Galerinha Eu era uma princesa Mas eu fui lutar contra o zumbi E olha no que deu Adorei Achei muito aterrorizante Vocês, gostaram? Começam embaixo nos comentários Que eu quero muito saber E galerinha Depois do batom Eu estou completa Uma princesa zumbi Então galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o seu like Se inscrevam no meu canal E tchau, tchau Ah, também não esqueçam De me seguir nas redes sociais Que ficam no início do vídeo E na caixa de descrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês me assistem Tchau, tchau Até os próximos vídeos Tchau, tchau 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 Tchau